Dormir é essencial para nossa saúde, nossa qualidade de vida. Quando não dormimos bem, passamos o dia seguinte cansados, mais irritados, às vezes com mais compulsão alimentar, principalmente por açúcares, por doces, por carboidratos simples. Então, uma pessoa que acorda constantemente à noite ou que tem dificuldade de pegar os olhos na hora de dormir, essa pessoa pode estar tendo insônia, que pode ser transitória, ou seja, que dura menos de quatro semanas, pode ser aguda, é aquela que vai de quatro semanas a seis meses, e pode ser crônica, aquela insônia que dura mais de seis meses, e que está frequentemente associada à depressão, a doenças crônicas como câncer, como HIV ou outras. Existem quatro fatores principais que causam a insônia, os fatores ambientais, psicológicos, comportamentais e farmacológicos. Então, quatro fatores. Vamos falar primeiro dos fatores ambientais. Tem pessoas que dormem até em pé. Dormem, pode dormir numa casa de show, numa boate, tocando música alta, mas existem pessoas que, e a maioria das pessoas, precisam de condições ideais para dormir. Um ambiente com baixo ruído, sem luz e com uma temperatura ideal. Então, verifique se não dá para mudar o seu quarto de posição, se é um quarto que fica, por exemplo, para frente de uma rua onde passam muitos carros. Verifique se a sua janela está bem fechada para você não passar frio. Verifique se não está passando calor demais e não vai precisar de um ventilador ou de um ar-condicionado. Verifique se o travesseiro e o colchão são cômodos o suficiente. Se a luz é adequada, se você está no escuro realmente. Então, esses são fatores ambientais que podem ser modificados para melhorar a qualidade do sono. Existem também os fatores comportamentais. Será que você não está consumindo muita cafeína no período da tarde e da noite? Então, café, refrigerante à base de cola, chocolate, chás que contêm cafeína, como chá verde, chá mate, chá preto, chá branco. Todos esses chás podem te agitar, interferindo na qualidade do sono. Além disso, você viaja muito, tem jet lag, talvez isso esteja interferindo na qualidade do seu sono. Ou então, você está trabalhando até tarde da noite, ou ficando na rua até tarde da noite, ficando muito agitado. Esse pode ser um outro fator. Então, veja se não dá para você mudar a sua rotina, trabalhar mais cedo, trocar de turno. Ou então, você está ficando no celular, vendo notícias que te agitam até tarde da noite. Ou simplesmente com o celular aceso. Mesmo que você esteja vendo um vídeo de meditação, mas aquela luz do celular vai fazer com que você produza menos melatonina, que é um importante hormônio para que você possa relaxar e dormir. Então, mudar os fatores comportamentais, ou seja, o que você faz. Está consumindo muito álcool à noite? Está fumando? Tudo isso influencia na qualidade do sono. Está fazendo atividade física adequadamente? Então, para relaxar o corpo? Isso é importante. Atividade sexual à noite pode ajudar? Então, veja o que você pode modificar em termos de comportamento para dormir melhor. Um terceiro fator é o fator farmacológico, o uso de medicamentos. Então, medicamentos para tratamento da depressão, da asma, do déficit de atenção, de hipertensão arterial, de aumento da pressão, todos podem influir negativamente na qualidade do seu sono. Então, converse com o seu médico. Talvez seja importante modificar um medicamento para que você possa dormir melhor. E até para que você possa tratar essas doenças de forma mais adequada. Se você não dorme também, seu sistema hormonal vai ficar desequilibrado, a produção de neurotransmissores vai ficar desequilibrada. É importante dormir para que você tenha mais vitalidade, para que você tenha mais energia durante o dia também. Então, é importante conversar com o médico se a causa da insônia for farmacológica. E uma quarta causa é a causa psicológica. Excesso de trabalho, ansiedade, depressão, estresse, tudo isso influencia na produção hormonal. E aí, fica mais difícil da gente relaxar. Então, fazer modificações no estilo de vida acaba sendo muito importante. E adotar práticas integrativas para o seu autocuidado. Pode ser praticar yoga, pode ser praticar meditação, pode ser fazer uma atividade física, fazer uma massagem, fazer acupuntura. Pode ser usar um óleo essencial. Então, quando você sente o aroma de um bolo, quando você sente o cheirinho daquele seu alimento favorito. Esse aroma te dá uma mensagem e desperta o seu apetite. Como os óleos essenciais, aqueles aromas também vão chegar no sistema nervoso, também vão chegar no sistema límbico, relaxando o seu cérebro para que você possa dormir melhor. E aí, vários aromas conseguem fazer isso, como aroma de lavanda, aroma de patchouli, aroma de gerânio, de capim-limão, aroma de rosas, de bergamota. Então, todos esses aromas podem ser utilizados para o relaxamento, aroma de camomila. Então, o óleo essencial, você vai pingar três gotinhas na sua mão, esfregar e inalar. Essa é uma opção. Outra opção é pingar essas gotinhas no seu travesseiro antes de dormir. Ou se você tem um difusor, você pode deixar esse difusor no seu quarto, ligar esse difusor uns 15 minutos antes de você ir para a cama, para aquele aroma já passar para o seu ambiente. E aí, você vai inalando aquilo ali e o aroma, essas substâncias que estão presentes no óleo essencial e que são voláteis e que passam por o ar, e que a gente inspira, como o ilinalol, o acetato de linalina, vão atravessar a barreira hematencefálica, vão chegar no seu cérebro fazendo essa função, tendo essa função de relaxamento. Se você quiser saber mais sobre os óleos essenciais, eu tenho um curso online sobre isso, ele é bem baratinho e você pode aprender a usar com mais segurança cada um desses óleos para o relaxamento e para a sua saúde em geral. E aí Obrigado.